E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e vamos para mais uma corridinha do GTA. Hoje, parkour de motos jovens, sim. Cara, quando eu criei o mapa, tava lá, precisa ser GTA. GTA é complicado de gravar. Corrida GTA, não dá. Então eu coloquei fantasma, pra gente tentar fazer a pista. Será que vai dar? Eu não sei, espero que não precisa descer da moto. É a única coisa que eu almejo poder subir no parkour, sem precisar descer da moto. E vamos ver se a gente consegue. Tô com a galera, tipo, elite aqui dos brothers do GTA. A galera joga pra caralho. E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu estou tenso, estou nervoso, jovens. Vamos passar aqui por fora. Opa, boa garoto, boa garoto, Patife. Tamo indo bemzão, velho, tamo indo bemzão. Por enquanto tamo indo bemzão. Vamos subindo na montanha. Eu vou subir na montanha. Mentira, não é assim a música. Eu vou descer desse rio e ir na minha canoa. Se você não sabe do que eu estou falando, procure por Forfun. No YouTube e tal, as músicas estão todas liberadas. YouTube, Spotify, sei lá onde você quer ouvir as músicas. Mas procurem pelas músicas do Forfun, que são fodas. Enfim, discute todas. Ai, 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 boa. Tamo subindo na montanha, por enquanto tá fácil, né? Por enquanto não teve nada de parkour também, diga de passagem. Tamo indo bemzão. Quem tá em primeiro ali? Quem tá sambando na mandioca ali, ó? O Lucão, leque. O Lucão tá mandando bem. Eu tô logo na cola dele, parceiro. Corre pra Tife. Sobe na montanhesca. Boa, garotas. Boa, garotas. Sambemos. Ih, cuzão. Tava... Oh, my! Oh, my! Eu perdi o controle da bike. Eu empinei. E eu saltei por cima da... É melhor ficar quieto, né? Quando a situação tá boa, a gente tem que calar a boca e só, né? Saborear. Nada de ficar gritando alegria pro mundo aí, não, tio. Cê é louco, cachoeira. Cê é louco, Pereira Funk. Foi bem. Tamo indo bemzão. Ai, ai! Boa, garota. Botanhei a moto, consegui, tem que tomar... Eita, o brother, ele perdeu o controle. O Killer foi pra primeiro, não. Porque ele tá em segundeira. Killer... Killer Shadows, ele veio na última corrida que ele ganhou e falou. Viu como é quando eu jogo sério, já. Eu falei, oh... Ui! Killer Shadows é pauleiro. Mas é zica mesmo. Mas joga pra caralho. Joga pra caralho. E é parceiro, né? Isso que é mais da hora. Que é sangue bom. Demais. Tamo caprichando. Oh, my! Nossa, essa corrida tá boa, hein, mano? Tamo andando bemzão, tio. Tá, agora tem que subir aqui. Aí daqui a pouco começa o Park Ur. Uou, mais, jovens. Rolou até um grind ali. Meu Deus, me respeita. Tá, agora é a hora. Agora é a hora, jovens. Só existe o agora. Então vamos lá, ó. Caiu aqui. Agora foi referência a Charlie Brown, hein? Aí aqui tem que dar aquelas celerades. Mandar aquele salto. Eita, cuzão! Opa, opa. Hum, quase, hein, velho. Quase consegui retomar ali o caminho. O respawn aqui é merda para cacete. A gente tem que alinhar por aqui, ó. Caiu aqui, muito bem. Desculpa por isso, gente. Oplas! Tá, eu errei de novo por alguns milímetros. Por alguns milímetros. Eu preciso fazer isso mais devagarzinho. Pô, até que os baders já fizeram e eu tô errando de besta mesmo, né? De bem besta mesmo. Muito rápido de novo. Não, agora foi. Ok. Salto por salto, senhores. Essa é a fita. Vamos ver aqui, ó. Ó, 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 ó. Oh, mais! Mais um saltinho. Boa. Beleza. Agora aqui é um duplo salto, hein, amigo? Aqui o bagulho fica louco. Play! Já fez! Que errado! Talvez eu tenha que fazer, na real, no lugar de fazer devagarzinho, eu tenha que fazer mega rápido, entendeu? Então vamos tentar assim, ó. Eu vou já me jogar aqui na febre. Na febre da rapa... Perlegas! Foi bem, foi bem. Se eu fizer isso e se eu jogar o glitch de voar, eu pego de friste. Então é isso que eu vou fazer. A gente vai jogar bem aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho aqui, ó, na porta da jetpack. O dia que essa jetpack ser revelada, a gente vai achar o bico. É isso aí. Agora eu fui com tudo, ó. Aí fui com tudo, ó, cruzão. Aí, ó, inclinei. Aí deu uma voadinha. Agora sim, garota. Agora sim. Não tô indo muito bem ainda, não. A gente precisa acertar mais. Precisa acertar mais. Vamos, então, acertar mais. Opa, se é esse o plano? Vamos, mas... Ih, cruzão. Aqui ficou difícil, hein? Pra caralho, aliás. Ah, sério, mano? Caralho, como é que você vai... Ali é difícil. Ali tá bem difícil. Acho que talvez eu precisasse fazer tudo com uma velocidade absurda. Com a velocidade da luz. Parkour é sempre difícil, né? Você tem que descobrir etapa por etapa. Ali é que esse jogo aqui, ele vai te dando checkpoints, né? Não rolar esse checkpointzinho aqui. A gente ia chorar. Oh, my! A gente ia cry. A gente ia cry. Do mesmo jeito que eu já estou quase. E que etapa ficou bem difícil mesmo. Tem que ecoar não muito. Oh, my! Vamos bem. Vai. Oh, 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 oh. Opa, tô aviso! Ok, garoteio! Ok, o killer terminou. Monstrão, monstrão você, killer. Você é o bichão mesmo, doido. Vamos lá. Agora eu tenho que fazer essa parada aqui. Daria pra fazer isso aqui mal na pressa, né? Mas a gente vai na moralzinha. Vamos fazer o parkour conforme o manda o contrato. Ih, aqui tem que ser rápido. Oh, beleza. Peguei o checkpoint. Foda-se o salto. Foda-se o salto. Conseguimos fazer aqui muito bem. Tamo indo da hora no bagulho aqui, ó. Encaixa. Ih, encaixa a motoca, amigo. Encaixa a motoca, amigo. Vai. Bela, garoto. Bela, garoto. Bela, patófis. Ih, hi. Você é louco, hein, Pereira Funk? Caraca, tamo sambando, jovens. Terceirão. Terceirão não para por treta aqui. O parkour é difícil pra caralho, mano. Ó, já encaixei na rampa. Aqui tem que saltar. E é assim que vamos finalizando mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de trabalhar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Terceirinho tá bom. Porque o mapa é da hora. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patinho, até a próxima. E valeu. E valeu.